Fala galerinha, olha só galera que maravilha, porto de Parajuru, famosa ponte né, aqui sobre o rio Piranji, esse rio ele liga lá a famosa boca da barra né, lá em Parajuru, entendeu, aqui é Parajuru, aqui é o limite pessoal, aqui é o limite, entendeu, ó, da metade da ponte para lá é cidade de Fortim e da ponte para cá é cidade de Parajuru, cidade é Beberibe né, e Parajuru é o último distritozinho, municípiozinho que pertence aí à cidade de Parajuru, beleza, show de bola galera, olha só, quer peixe? Os famosos, os famosos coisas, os famosos Engraçado é os gatos, não sai do meio não, passa por cima, com esses peixes é serigado, garota, né, Ele iria treinar usual não, vamos buscar um aqui, que tem isso agora também月inho saia de Ah não é vídeo não vocês, porém vamos buscar o problema ´h., corrente de pisar um cara não, Mas o que ia ter Źin, porém, ponteu, ... ... ... 而且 ... ... Obrigado.